O que é Afonso Machado? Exatamente da rua Luiz Guimarães 442 Barra 444 Álvaro N, Fortaleza Ceará, Brasil Esqueci de falar no Nordeste América do Sul Planeta Terra, Via Láctea Sistema Solar, Universo Bom meus amigos, nós vimos aí Um vídeo do Dr. Márcio Bacarini Dr. Márcio Bacarini Do estúdio Aliás, do canal Criatório Bacarini Que se encontra no Youtube, ok? É um médico galista Um homem altamente competente Que tem colaborado por demais Com o galismo brasileiro Principalmente no tocante A parte científica Do galismo Não obstante, porém, muito embora Contudo, todavia, acabei de ver De vir um vídeo Do Dr. Márcio Bacarini Sugerindo A criação de várias Associações galísticas No Brasil Então, nós De pronto Nos colocamos À disposição Do Dr. Márcio Bacarini E de todos os galistas E preados do Brasil Mais precisamente Os galistas e preados Aqui de Fortaleza, Ceará Colocando aqui A disposição Dos galistas E dos preados Que tem Que chamo todo mundo de preados E todo mundo de galistas Que é a mesma coisa Para mim Todos aqueles Que tem interesse Em participar Desta associação Informar Associação Nós colocamos À disposição deles Aqui E todos os galistas E preados Aqui do Estado Ceará Em especial A turma aqui De Fortaleza Aqui no Álvaro Weine Rua Luiz Maranhes 442 Barra 444 Duas salas Para darmos início Aí A Associação Galística Alternativa Cearense Ou Fortalezense Como queira É só você vir aqui Até a nossa residência Que fica nesse endereço Rua Luiz Maranhes Repetindo Rua Luiz Maranhes 442 Barra 444 Álvaro Weine Fortaleza Ceará Brasil Chegou no Álvaro Weine Perguntando Mora Afonso Machado Todo mundo sabe informar Venham até aqui Por que eu não vou dar WhatsApp Nenhum número de telefone Para evitar troços De gaiatas Que vão ficar frescando Ok Eu não gosto de frescura Eu gosto de felicidade De paz De saúde E de briga de galo De galismo Então você e você Tem interesse em formar Participar desta sociedade Alternativa Galística Ou associação Como queira Venha até aqui Ao nosso endereço Conversar conosco E nós discutiremos Quem tem realmente Interesse Vem Quem não tem Vem Está aqui Disponibilizo Gratuitamente Duas salas Ninguém vai pagar água Nem luz Nem aluguel Duas salas Para justamente Iniciarmos Como sede Fazemos Iniciarmos A sede Da sociedade Galística Alternativa Fortalezense Ocearense Vocês galistas Conversando aqui Conosco São vocês Quem decidem Então se você tem interesse Vem até aqui No mais No mais É mandar um abraço Ao nosso grande Nosso grande Médico E galista Doutor Mácio Bacarini Do Criatório Veja bem Se você ainda não conseguiu Vislumbrar no Youtube O canal deste cidadão Você Vislumbra Ou seja Adentra no Youtube Adentrar não sei se pode Acesse o Youtube E digita lá Criatório Bacarini Repetindo Você Entra no Youtube E acessa Criatório Bacarini Vai aparecer lá Um cidadão de cabelo branco E de ideias Brilhantes No mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Estou contigo Doutor Mácio Bacarini E com todos os galistas Do Brasil E não há Se quer chegar junto Quem tem coragem Vontade De verdade É só vir aqui Até o nosso endereço Rua Luiz Marais 444 Alvoreno Fortaleza Ceará Brasil Esqueci dizer Que é no Nordeste Na América do Sul No planeta Terra Via Láctea Sistema Solar Universo Vem aqui Está aí Duas salas disponibilizadas Para dar os inícios A Sociedade Alternativa Galística De Fortaleza Ceará Brasil Se você tem interesse Vontade De verdade Venha Aqui Se for para frescar Não vem não que se dá mal Valeu Deus Valeu Jesus Dois Dois